Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de gerenciamento de projetos. E hoje nós vamos falar sobre um importante pilar dentro do gerenciamento dos projetos, que é o gerenciamento dos recursos humanos, que é a mão de obra, os profissionais que participam do projeto e que vão fazer toda a diferença para o sucesso do projeto, para atender com inovações e melhorias dentro dos processos para entrega no cliente. Bom, o que nós temos aqui, hoje programado para a gente debater e comentar um pouquinho sobre os conceitos, a gente vai falar dos conceitos dos recursos humanos, os fatores que a gente precisa considerar no planejamento, os objetivos dessa área do conhecimento, o plano de gerenciamento do pessoal, o setor de recursos humanos do projeto, como é que ele funciona, algumas técnicas utilizadas para desenvolvimento da equipe, porque a equipe não vem pronta, a gente precisa desenvolver essa equipe, características e pontos de atenção no gerenciamento da equipe de projetos, algumas técnicas utilizadas e as ferramentas do gerenciamento da equipe. E vamos falar um pouquinho sobre o profissional 4.0, falando de soft e hard skills, que cada vez mais as empresas estão em busca dos profissionais no mercado. Bom, a gente não tem como falar de recursos humanos, gerestão de recursos humanos também, sem falar sobre novos projetos que estão surgindo no mercado. Aqui acabou de ser anunciado, recentemente, a Magazine Luiza anunciou a compra da Netshoes, por 62 milhões de dólares, e as operações da Netshoes vão ser agregadas ao Magazine Luiza. E o que isso tem a ver com recursos humanos em projetos? Existem aí os choques culturais dentro de recursos humanos, Então, cada empresa tem uma cultura diferente uma da outra, e nós fazermos a gestão eficiente desses recursos humanos, de maneira que eles venham a trabalhar em conjunto, a gente vai ter que juntar essas duas culturas, que são diferentes aí da Netshoes com o Magazine Luiza, é um grande desafio para as empresas. Então, existe aí uma importância muito grande que se precisa dar para a parte de recursos humanos, para poder se gerenciar essa fusão de empresas, para que a empresa possa continuar competitiva no mercado. Então, esse é o que a gente pode relacionar dentro de recursos humanos em projetos aqui, essa fusão dessas duas grandes empresas aí no mercado. Bom, o conceito de gerenciamento dos recursos humanos, eles vão, vai de encontro ao que a gente tem no conceito que a Venata passa nas obras deles, na parte de gestão de recursos humanos, em que ele fala que o grande diferencial e a principal vantagem competitiva das empresas decorre das pessoas que nelas trabalham, tá? E ele recomenda que a gente desenvolva as pessoas e elas vão desenvolver a organização. E isso tem total sentido. Eu posso ter toda a tecnologia do mundo, ser líder de mercado em determinada marca que eu atuo, ter operações logísticas que são competitivas, porém, se eu não tenho pessoas para cuidar desses processos e também delegar autonomia para essas pessoas, eu vou ter um processo que vai ser ineficiente, tá? Então, eu não vou ter a competitividade que é preciso para poder continuar atuando no mercado. Já dentro de projetos, o Valeriano, ele fala que o gerenciamento de recursos humanos inclui os processos de planejamento, né? Como que eu vou planejar, organizar e gerenciar a equipe do projeto? Principalmente se eu estou criando um processo novo, um produto novo, uma nova prestação de serviço para o meu cliente, eu preciso organizar e gerenciar essa equipe do projeto para que eu possa entregar um produto de qualidade para o meu cliente. E a equipe do projeto é composta por pessoas com funções e responsabilidades atribuídas para o término do projeto. Então, eu dependo das pessoas para que eu tenha sucesso nesse projeto, tá? Então, eu preciso desenvolver e treinar a minha equipe de uma maneira eficiente, tá? Bom, alguns fatores que a gente precisa considerar no planejamento de recursos humanos do projeto, tá? O tipo de organização, se ela é matricial, se ela é projetizada, como que está estruturada as minhas áreas, se eu vou precisar contratar pessoal temporário, se eu posso fazer uso de um recurso de um profissional de uma outra área para poder atuar no meu projeto e como que eu vou dividir esse recurso humano, né? Que eu vou precisar dela no meu período, o período integral, ou então em dias da semana. Então, o tipo de organização vai afetar muito a produtividade do meu projeto, tá? As habilidades e técnicas que eu vou precisar desenvolver na minha... que eu vou precisar ter como pré-requisito dos profissionais que eu estou contratando para o meu projeto, que são conhecidas como hard skills. Então, o que eu preciso contratar nos meus funcionários, o que eu preciso deles, por exemplo, técnicas de análise, gerenciamento de ferramentas de projetos, o que eu preciso nesses profissionais para poder ter uma gestão de projetos eficiente? As habilidades interpessoais, soft skills, que isso está muito em alta hoje no mercado, que muitos especialistas vão apontar para a importância das soft skills, né? Que são habilidades interpessoais para poder atuar em projetos. Então, nada adianta eu ter um grande técnico se eu não tenho uma pessoa habilidosa para poder lidar com as pessoas. A gente vai ver um pouquinho mais disso para frente, tá? A localização dessa equipe, se vai ser tudo dentro do mesmo ambiente para trabalhar no projeto, ou se essa equipe vai estar espalhada pelo mundo, passando aí, reportando e auxiliando na construção de projetos. Hoje, com a computação em nuvem, então, e a internacionalização das empresas, a gente tem equipes espalhadas pelo mundo todo, atuando de maneira colaborativa, tá? A influência das partes interessadas, dos meus stakeholders, então, quanto que eles vão influenciar no meu projeto e quais impactos disso, né? Como que eu vou gerenciar essas partes interessadas? E os recursos estimados para as atividades. Então, quais recursos que eu vou precisar para poder tornar a minha equipe mais produtiva? Desde equipamentos de informática, também documentos e também outras estruturas, né? Da minha empresa que eu vou precisar para poder manter a minha equipe produtiva, tá bom? Então, são aí os fatores a considerar no planejamento dos recursos humanos do projeto, tá? Alguns objetivos, né? Desse planejamento dentro da gestão de projetos. A gente precisa... O objetivo dele é elaborar um plano de gerenciamento desse pessoal. Então, a maneira como eu vou gerenciar essa equipe que vai estar envolvida no projeto. E um outro pilar bastante importante é identificar as funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto. Então, o que eu vou fazer? Depois de contratar essas pessoas, integrar essas pessoas no meu projeto, eu preciso identificar funções, delegar funções, responsabilidades para essas pessoas, para que elas possam saber como se reportar, como se comunicar, como que elas vão atuar no projeto de uma maneira eficiente e eficaz para poder... para que a gente possa gerar a entrega dos milestones, das entregas desse projeto ao longo do tempo. Então, a gente precisa organizar muito bem e identificar muito bem essas funções e responsabilidades da equipe. Bom, o plano de gerenciamento do projeto, que vai ser o produto desse planejamento, representa o subconjunto do plano de recursos humanos operacionais, que é o quê? que é a rotina diária das equipes de projeto. E aí, a gente tem caracterizado também aqui o setor de recursos humanos do projeto, que tem por objetivo mobilizar esse pessoal, então as pessoas que eu preciso para poder atuar nesse projeto. Vai gerenciar o calendário de atividades, as férias, o treinamento, a contratação e todas as outras atividades também para poder manter a minha equipe produtiva. Então, é operacional mesmo da gestão de recursos humanos dentro do projeto. Vai planejar treinamentos para poder desenvolver essa equipe, que essa equipe, como eu disse para vocês, ela não vem pronta, a gente precisa planejar treinamento. Vai planejar programas de reconhecimento também, que são os famosos PPRs, PLRs, programas de participação nos lucros e resultados da empresa, para a equipe que desempenhar melhor, para o profissional que desempenhar melhor as suas atividades. Então, isso mantém um clima agradável de atuação da equipe também e manter a equipe motivada. Vai planejar programas de segurança e equipe também. Muitos dos projetos, eles são desenvolvidos em ambiente fabril, ou então de construção civil, ou então ambientes insalubres. Então, é importante que a gente tenha programas para poder prover a integridade física e mental dos nossos colaboradores. Outra coisa também é planejar a contratação e liberação de pessoal. Então, vai ser responsável por adquirir os recursos humanos e também liberar esses recursos humanos para demais áreas que precisam também, principalmente ao término do projeto. Essa liberação tem que ser feita de uma maneira organizada, assim como é a contratação desses profissionais. Bom, e dentro do planejamento de recursos humanos também, que é bastante importante a gente ressaltar, é o desenvolvimento da equipe do projeto. Que aí, como eu disse para vocês, vai envolver o treinamento, o aprimoramento e a melhoria das competências e habilidades da equipe de projetos. E tem por objetivo elevar o desempenho da equipe como um todo, uma vez que a mesma não encontra-se pronta em requisitos técnicos e habilidades interpessoais. Então, sempre a gente precisa estar preocupado, olhando para o que está acontecendo de novo no mercado, para que a gente possa trazer para a nossa equipe, para que ela possa se desenvolver, tanto tecnicamente quanto interpessoalmente. E existem algumas técnicas utilizadas. Treinamentos diversos, com palestras, profissionais do mercado, alguns outros profissionais mais experientes, que têm mais anos de mercado para vir desenvolver treinamentos para a gente. Aprimoramento das habilidades interpessoais, as soft skills. Então, passar a conscientizar as equipes com relação à importância de a gente ter uma habilidade interpessoal muito boa. Os cursos presenciais e à distância, as habilidades técnicas que nós desenvolvemos em alguns cursos que são ministrados por instituições de ensino, ou então até plataformas de ensino que nós temos totalmente disseminadas ao redor do mundo. Então, precisamos dar essa oportunidade para a nossa equipe. Programas de reconhecimento, como eu disse para vocês, participação nos lucros, e premiações e participação nos resultados da empresa. Como a gente comentou no slide anterior, é bem importante que a gente divida. Se a gente alcançar alguns objetivos e metas dentro do projeto, é legal a gente fazer, ter um momento com a equipe para que a gente possa premiar e reconhecer o resultado como um todo e distribuir essas conquistas entre a equipe. E o gerenciamento da equipe de projeto vai representar também as atividades de acompanhamento, orientação e decisão sobre o desempenho da equipe de projetos. Então, vai fornecer feedback, solucionar problemas de ordem técnica e pessoal. Então, o gerente de projetos vai estar sempre envolvido com a análise do desempenho da equipe. E se esse desempenho não estiver ok com um determinado colaborador dentro da gestão de projetos, você precisa tomar algumas ações e algumas características e pontos de atenção. O gerenciamento de projetos é mais complexo em organizações de estrutura matricial. Por quê? Na estrutura matricial, nós temos a empresa dividida em setores. E aí, o que a gente pode... O que geralmente acontece? Geralmente, as pessoas que integram as atividades do projeto, elas respondem para uma determinada área, em um determinado gerente. E aí, o que acontece? Você vai ter que dividir esse recurso. Então, é complexo. Por quê? Porque você vai ter que negociar com o gerente da área, a vinda desse analista para a sua equipe de projetos. E ele vai ter dificuldades de poder estar atuando tanto no setor dele, na área dele, na operação, quanto também no projeto. Então, isso torna cada vez mais complexo a atuação, principalmente dos profissionais que estão atuando em duas áreas, tanto em projeto quanto também na área funcional. O gerente de projetos não controla a equipe, mas somente gerencia. Isso é uma coisa que eu venho apregoando ao longo da minha carreira. é que o gerente de projetos não consegue controlar as pessoas e ninguém consegue fazer isso, nem pai e mãe. Se a gente for analisar, o que a gente pode fazer é gerenciar essa equipe através do desempenho dela e reportar e dar feedbacks a esses profissionais que não estão desempenhando. A gente não tem como controlar as pessoas. A gente tem como gerenciar o comportamento. A responsabilidade de crescimento e desenvolvimento da equipe é a responsabilidade do gerente de projetos. Isso é bem importante. Se a equipe falha, o gerente falha, como gestor também. Então, o sucesso da equipe é sucesso também do gerente de projetos. E a gente precisa oferecer oportunidades para que essa equipe se desenvolva. A gente precisa colocar desafios para essas equipes para que elas possam se desenvolver. mapear e resolver, documentar os problemas ocorridos das equipes. É importante que a gente faça uma documentação de tudo o que está acontecendo, principalmente os problemas, para que a gente possa aprender com esses erros. E aqui está uma matéria que está falando como ser bem sucedido na era de projetos compartilhados. A matéria na íntegra está aqui nesse link que eu estou disponibilizando para vocês. E a gente precisa aprender como compartilhar autoridade dentro dos projetos. Então, o gerente de projetos tem a responsabilidade do sucesso do projeto como um todo, porém, ele pode compartilhar essa autoridade. E aqui, somente um ponto de atenção, a gente precisa aprender o que é delegar, o que é delargar, que o pessoal fala, largar a autoridade no mundo profissional inexperiente. Nós precisamos delegar com responsabilidade e compartilhar essa autoridade, mas de uma maneira orientada, de uma maneira que o profissional que está recebendo essa orientação, então, essa incumbência, essa autoridade, que ela seja corretamente orientada para que possa desenvolver as atividades com a máxima eficiência possível e com responsabilidade. Então, é importante e é o que frisa essa matéria aqui que eu estou disponibilizando para vocês. Bom, e como gerenciar uma equipe de projetos? Por ser complexo, por a gente estar lidando com pessoas, com vários atores aí, stakeholders interessados no projeto, a gente precisa gerenciar essa equipe de uma maneira eficiente, tá? E nós temos algumas técnicas utilizadas, né? O que esperar do colaborador? Então, assim, é importante que a gente esclareça o papel e responsabilidade desse profissional aí do projeto. Então, todas as atividades que ele for desenvolver, precisa estar muito claro para ele, por escrito, a gente precisa ter uma conversa, muito calma, explicando qual que é a responsabilidade, a importância dessas informações e dessas atividades que estão passando para esse colaborador. Tem que ficar claro para ele a importância dele dentro do time de projetos, tá? É importante também avaliar o desempenho e de forma clara e transparente com os membros da equipe e passar para eles tanto os pontos positivos, né? Passar aí, elogiar os pontos positivos desses profissionais, mas também chamar a atenção para pontos de melhoria para a atuação em projetos, principalmente com relação ao desempenho interpessoal, a pontualidade, a proatividade desses profissionais. É importante que a gente deixe em forma clara e transparente um processo de feedback para esse colaborador os pontos positivos que ele tem e os pontos a melhorar. Isso é muito importante, tá? Aplicar técnicas de gerenciamento de conflitos. Então, nós precisamos ter a maturidade de conversar com esses profissionais, se reunir, às vezes, um desentendimento dentro da equipe de projetos. A gente precisa colocar isso às claras. O famoso lavar roupa suja, né? Então, a gente, para uma sala de reunião, conversar dos pontos que convergem, os pontos que também não concordam para que a gente possa se respeitar dentro do ambiente de projetos. Então, gerenciar conflitos faz parte da rotina do projeto, tá? Ouvir ativamente e praticar a empatia com todos da equipe, não somente o pessoal da equipe, pessoal, mas também com as demais áreas. Então, a empatia é muito importante para que a gente possa trabalhar de uma forma bem colaborativa no ambiente corporativo, tá? Então, a empatia e ouvir ativamente, né? Todas as reclamações, todos os pontos de preocupação é importante para que a gente possa ter uma equipe produtiva, tá? E o gerente de projetos, ele deve, ele por si só, ele deve desenvolver as habilidades interpessoais. Então, é o que se costuma dizer, né? A gente precisa, é muito importante a parte técnica, qualificação, técnica que nós temos para poder gerenciar projetos, mas é importante também que a gente tenha em mente que as habilidades interpessoais, elas são tão importantes quanto a parte técnica, tá? E em alguns casos, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, é mais de 70% aí do que é exigido pelas empresas para poder desenvolver nos profissionais aí de maneira que tenham projetos eficientes, tá? Bom, existem algumas ferramentas também para que a gente possa ter de uma maneira visual o como que está planejado ou distribuída as atividades e também os recursos dentro do projeto. Uma delas é o organograma, tá? Que representa uma organização hierárquica do projeto e a governança dada aos profissionais envolvidos, tá? Então, aqui nós temos para poder organizar e para que fique claro para toda a equipe quem que é o gerente de projetos, quem que é o colaborador abaixo desse gerente de projetos que responde para uma determinada área, aqui nesse exemplo, coordenador de conteúdos, por exemplo. Aqui nós temos dois analistas reportando para esse coordenador. Nós podemos ter um coordenador de produção que embaixo dele pode ter um analista de produção e esse coordenador por sua vez responde para o gerente de projetos. aqui o mesmo exemplo na edição e também na gravação. Então, aqui dando como exemplo produção de vídeo, então produção de algum produto digital aí ou audiovisual para poder entregar um produto, tá? Então, é ideal que se tenha muito claro isso num local onde que todo mundo possa ver como que está distribuída aí as atividades e os pacotes de trabalho dentro do projeto e principalmente o nome das pessoas aqui nessas caixinhas para que se possa deixar muito claro para todo mundo como que está organizado o projeto, tá? Uma outra ferramenta também bastante interessante que vai aí identificar as responsabilidades e as ações da equipe é o que a gente conhece como matriz RACI, tá? que tem representa as iniciais de R de responsável A de aprovador C de consultado e de informado e vai representar uma ferramenta para indicação e mapeamento das atividades responsabilidades e papéis da equipe, tá? E como que ela funciona? Aqui nós temos as atividades, tá? Então, o que vai ser feito dentro do projeto e aqui o nome das pessoas, tá? Então, João, Cris, Pedro e assim por diante e dentro dessa célula dessa matriz que interliga a atividade com o profissional que está atuando no projeto nós temos qual que é a responsabilidade dela, tá? O R vai falar que ele é responsável, né? Aqui no caso o João para planejar roteiros é uma responsabilidade do João que está o R aqui para o Cris o que ele tem em planejar roteiros ele é somente informado o Pedro ele também é responsável por planejar roteiros a Maria também a Joana ela é somente informada a Melissa também e o Joaquim ele é somente o aprovador, tá? Aqui no caso da aqui no caso da Maria aqui em realizar uploads de vídeos no canal ela é consultada ela é somente consultada a respeito das informações dessa realização de uploads dessa atividade, tá bom? Então, é uma maneira de deixar mapeado de uma maneira visual também quais são as responsabilidades de cada um dos integrantes da equipe é uma maneira de a gente mapear os papéis e responsabilidades e também cobrar se não estiver sendo feito determinada atividade de quem que é a responsabilidade então, como dizem no linguajar brasileiro o cachorro de dois donos morre de fome então é importante que nós tenhamos mapeados qual que é a responsabilidade de cada profissional bom, vamos falar um pouquinho que é muito importante não somente na parte de gerenciamento de projetos dos recursos humanos mas também para todas as áreas da empresa seja na prestação de serviço seja em determinadas áreas como logística engenharia de produção marketing recursos humanos a parte jurídica também está envolvida nisso então são habilidades que nós que algumas empresas de pesquisa estão denominando como profissional 4.0 como é o caso do LinkedIn Learning que desenvolveu essa pesquisa eu achei interessante trazer para vocês quais são as habilidades que as empresas mais precisam em 2019 e daqui para os próximos anos bom, nós vamos dividir isso tanto em hard skills como soft skills o que são as hard skills são aquelas que normalmente entram no currículo e são aprendidas em cursos faculdades na graduação escolas e outros empregos e que são específicas para cada área então, por exemplo um curso de análise de razonetes análise contábil por exemplo isso é uma hard skills gestão de estoques também é outra hard skills branding também é uma outra hard skills noções de branding gestão de estrutura hierárquica para recursos humanos também é uma hard skills então são conteúdos técnicos que nós aprendemos tanto nas escolas faculdades e instituições de ensino as soft skills o que são? são habilidades subjetivas de difícil identificação e diretamente relacionadas à inteligência emocional das pessoas então está muito voltado para o jeito de ser do profissional então essas são capacidades normalmente adquiridas por meio das experiências vivenciadas ao longo de todo o tempo e não em livros e cursos existem livros existem até livros e cursos que escrevem largamente sobre essas técnicas porém nós desenvolvemos essas soft skills somente com a experiência com a atuação e as soft skills são interessantes para qualquer tipo de atuação profissional como eu disse para vocês desde o médico até o engenheiro até tecnólogo e logística e todo qualquer outro tipo de profissional profissional de educação física precisa desenvolver as soft skills e algumas pesquisas dizem que o soft skills ele representa de importância 72% para poder se contratar um profissional hoje é considerado até 72% de soft skills então tem uma frase também bastante interessante que fala aqui contrate contrate caráter e treine habilidades que o pessoal fala então uma coisa que vem do berço que a gente precisa que a gente precisa ter mais nos nossos colaboradores e a parte técnica a gente desenvolve no dia a dia então as soft skills elas são bastante importantes por isso bom e as soft skills é importante ressaltar também que é um dos melhores investimentos que você pode fazer em sua carreira então é recomendado segundo pesquisas do LinkedIn e outras áreas de RH que fizeram pesquisas falam que você precisa fazer um investimento nesse tipo diário para a sua formação já que elas nunca saem de moda então nós vamos ver aqui algumas delas além disso com a seção da inteligência artificial somente habilidades técnicas estão sendo automatizadas pelos robôs então os robôs eles conseguem automatizar as hard skills agora as soft skills a máquina não consegue desenvolver porque ela não tem emoção isso é uma coisa somente inerente ao humano então é por isso que 57% dos líderes sêniores pessoas que têm larga experiência de mercado dizem que as habilidades sociais são mais importantes do que as habilidades técnicas como eu estava falando para vocês no slide anterior então nós juntarmos a parte de raciocínio com a parte emocional é muito importante para a nossa competitividade no mercado tanto em projetos quanto em outras áreas uma das soft skills bastante procuradas pelas empresas principalmente com essa ascensão das startups aí no mercado é a criatividade e por que? os robôs são ótimos para otimizar ideias antigas que já existem porém as organizações precisam de funcionários criativos que possam conceber soluções do amanhã então é importante que a gente desenvolva essa criatividade existem diversas técnicas diversos cursos voltados para o desenvolvimento da criatividade um outro ponto bastante interessante é o poder de persuasão que nós temos para poder promover um produto e o que é a persuasão? a arma secreta para convencer as pessoas então é ter um ótimo produto uma grande plataforma um grande conceito é uma coisa mas a chave é persuadir as pessoas convencer as pessoas de que seu produto é bom então essa habilidade também está sendo bastante buscada pelas empresas uma outra também é a colaboração então trabalhar em grupo em equipe é muito importante para desenvolver os projetos para que a gente possa desenvolver projetos cada vez mais inovadores para os nossos clientes aqui está uma cena de uma atividade que é que é um aprendizado uma atividade de aprendizagem ativa que é denominada fishbowl que em inglês quer dizer aquário onde nós organizamos os alunos em grupos para poder desenvolver um projeto e esse projeto ele é socializado com profissionais das áreas aqui eu sentado com alguns profissionais experientes do mercado para que eles possam dar sugestões de melhorias para os projetos que estão sendo desenvolvidos pelos grupos então é importante que se desenvolva desde a graduação essa soft skills que é o poder de se colaborar dentro de projetos trabalhar de uma forma conjunta e à medida que os projetos se tornam cada vez mais complexos e globais na área da inteligência artificial a colaboração efetiva só se torna cada vez mais importante aqui nós temos um outro exemplo que grandes empresas de inovação do mundo estão estão desenvolvendo que são espaços co-works são espaços para poder desenvolver projetos então são salas adaptadas salas são projetadas justamente para poder desenvolver a criatividade desenvolver inovações nós temos aqui esse exemplo da Google for Startups que é o Campo São Paulo o qual eu tive o prazer de visitar e que oferece espaços para a comunidade para que possa vir desenvolver projetos e inovações dentro desses ambientes então são ambientes totalmente desenvolvidos para desenvolvimento de novos produtos existem outros espaços co-works também de grandes empresas o Magazine Luiza tem um espaço também existe também o Itaú também que tem um espaço co-work deles também o Bradesco e outras grandes corporações do mercado estão desenvolvendo áreas desse tipo aqui para que se possa ter o desenvolvimento da colaboração e também da inovação em novos produtos e serviços outra soft skill bastante importante é a adaptabilidade então o poder de se adaptar a mudanças uma mente adaptável é uma ferramenta essencial para navegar no mundo atual em constante mudança saber lidar com as mudanças isso é muito importante já que as soluções de ontem não resolverão os problemas da manhã então a gente precisa estar sempre preocupado em se adaptar às novas tendências do mercado que estão surgindo a cada momento gerenciamento do tempo também pessoal então a gente precisa se organizar melhor para a gente distribuir melhor o nosso tempo ao longo do dia então priorizar corretamente as atividades que nós temos a incumbência de fazer dentro do projeto é importante para que a gente possa entregar o produto que o cliente precisa uma outra uma outra soft skill muito importante é a empatia pessoal que é a capacidade psicológica para sentir o que o outro sentiria em uma determinada situação então é a capacidade de se colocar no lugar do outro então isso faz com que a gente tenha um clima de trabalho um ambiente um ambiente de trabalho muito mais saudável porque a gente vai ter vai desenvolver aí a capacidade de se colocar no lugar do outro entender os problemas que essa pessoa está passando para que a gente possa ajudá-la a se desenvolver mesmo com todas as dificuldades atitudes positivas pessoal também é muito importante isso em qualquer área da vida então a gente precisa desenvolver isso no ambiente de trabalho para a gente tornar um ambiente desenvolver uma cultura organizacional e também dentro de projetos que seja positiva de que a gente esteja motivado sempre alinhado engajado dentro das atividades do projeto então isso está envolvendo até criar novos hábitos que nos permitam conseguir o que queremos então ser positivo é sempre uma boa opção para poder se manter competitivo orientar para servir orientação para servir então o desenvolvimento da liderança pessoal isso é muito importante o papel da chefia o papel do chefe do encarregado isso está caindo por terra e cada vez mais a gente está desenvolvendo a liderança que é realmente você se integrar de corpo e alma nos projetos e aqui eu queria mostrar para vocês um desenho que de certa forma é até um pouquinho antigo mas ele mostra bem a atuação dos líderes dentro dos projetos aqui nós temos um essa baleia vai vai atacar os pinguins aí o líder passa a orientação o pessoal se organizar fica junto da equipe e tem sucesso no que está se propondo fazer esse é um outro exemplo bastante emblemático das formigas que é bem interessante onde uma formiga ela passa por perigo ou tem dificuldades o líder avisa a equipe organiza a equipe para poder ajudar quem está em dificuldade e depois se junta com a equipe para poder encarar o problema bastante interessante aqui também dos caranguejos vocês vão perceber que existe uma liderança desse caranguejo de organizar a equipe ele se junta e conseguem de uma maneira bem animada sair do risco que era iminente então a capacidade de liderança é muito importante para o desenvolvimento de projetos vamos falar um pouquinho agora finalmente das hard skills que é a parte técnica que são as habilidades que refletem que estão bastante envolvidos com o mundo digital e isso significa um aumento na computação em nuvem inteligência artificial mas também significa um aumento da experiência digital como a user experience em design que também é a experiência do usuário e desenvolvimento web vamos comentar sobre cada uma delas rapidamente então nós temos a computação em nuvem que nós temos que está totalmente disseminada no mercado hoje as empresas não querem ter armazenado nada num local físico então a perda a vulnerabilidade de dados e informações empresariais ela diminui bastante quando a gente pratica computação em nuvem aqui nós temos alguns exemplos que é o próprio Google Drive nós utilizamos geralmente nas aulas que é bem importante a gente fazer o uso dessas ferramentas o Dropbox o próprio Facebook também é considerado uma computação em nuvem porque a gente mantém as nossas fotos de uma maneira na web a Amazon Drive também está desenvolvendo está se desenvolvendo nessa área e o próprio YouTube também que é um grande banco um enorme banco de vídeos compartilhados então não tem nada instalado no computador e sim numa plataforma gigantesca para poder disseminar esses vídeos uma outra hard skills também importante é a inteligência artificial que ela é uma inteligência artificial humana exibida por mecanismos ou softwares que vão gerenciar todos os nossos processos então existem muitos processos das empresas que são dotados de inteligência artificiais aqui nós temos a BIA que é a inteligência artificial do Bradesco no caso como exemplo nós temos o Watson também da IBM temos também a Aura também da Vivo que é a inteligência artificial da Vivo para poder estar em contato com o cliente constantemente aqui no cinema que é uma coisa que a gente tinha até 10, 15 anos atrás que era uma coisa impossível de se fazer que é uma inteligência artificial às vezes conversar ali com o usuário que é o caso aqui do Jarvis do Homem de Ferro hoje nós temos já algumas inteligências que já conversam já entendem a necessidade dos usuários para poder prover o melhor recurso possível principalmente para os clientes aqui nós temos um primeiro livro que foi escrito recentemente através de inteligência artificial então foi um protótipo do livro inovador que fornece uma visão geral e com a visão gerada por máquina então foi uma inteligência artificial que escreveu esse livro aqui juntamente com uma série de algoritmos que coletou informações sobre determinado assunto e gerou esse livro que é o primeiro protótipo gerado por uma inteligência artificial uma outra hard skills bastante importante pessoal raciocínio analítico que é a medida que se coletam se geram mais dados como nós temos nas empresas as empresas estão cedendo as profissionais que podem tomar decisões inteligentes com base nesse tipo de raciocínio então raciocínio analítico é muito importante para que a gente possa tomar decisão no mercado hoje gestão de pessoas pessoal people management que é com a mudança do mundo modelo de controle para líderes como a gente comentou agora no videozinho a gente precisa desenvolver cada vez mais habilidades de liderança e também desenvolver maneiras para poder empoderar equipes multidisciplinares aqui nós temos um exemplo de gestão do clima organizacional que é o novo escritório da Amazon em Seattle nos Estados Unidos que é um ambiente totalmente desenvolvido para poder desenvolver a liderança das pessoas e também o trabalho colaborativo a inovação então é um é um escritório totalmente voltado para desenvolvimento e também gestão das pessoas de uma maneira eficiente a experiência do usuário também pessoal é muito importante o desenvolvimento que é um conjunto de elementos fatores relativos à interação do usuário com determinado produto sistema ou serviço cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa do produto então existem diversas plataformas que são desenvolvidas para que se possa gerar a experiência para o usuário para que o usuário possa ter contato com o produto com o serviço um exemplo disso é o próprio site da Apple onde quando você entra no site eu até recomendo vocês que visitem é interessante que você pode ter contato com por exemplo o iPhone com o MacBook Air com outros produtos da Apple também onde você pode montar desmontar ver as funcionalidades com determinado clique que você dá você consegue ver todas as funcionalidades do produto também existem outras empresas também grandiosas no mercado também que promovem esse tipo de experiência para o usuário e com isso aumenta-se mais as vendas e também a qualidade do serviço prestado ao cliente uma outra habilidade uma outra hard skills também bastante que se busca muito a empresa busca muito dos candidatos é desenvolvimento de aplicativos móveis pessoal hoje nós temos o smartphone fazendo parte da rotina das pessoas e essa habilidade vem sendo demandada há vários anos à medida que as empresas continuam projetando plataformas e dispositivos móveis cada vez mais se desenvolve aplicativos para diversas soluções então os smartphones aqui está uma matéria e funciona a inteligência artificial então existe muita inteligência artificial aplicada também hoje nos aplicativos que nós utilizamos no dia a dia hoje nós temos automações residenciais que são controladas por aplicativos por smartphones então estão bastante disseminados no mercado uma outra habilidade bastante importante pessoal é a capacidade também a habilidade para poder desenvolver vídeos e se comunicar por vídeos então existe aí uma demanda muito grande hoje a demanda para produção de vídeo está aumentando já que o fluxo de vídeos representa 70% de todo o tráfego da internet do consumidor pessoal então assim cada vez mais tudo hoje é vídeo então é o que se busca muito aí de todos os profissionais de qualquer área do conhecimento desde o engenheiro do médico do psicólogo do tecnólogo e logística do profissional de marketing recursos humanos e habilidades de se comunicar por vídeos aqui estão alguns exemplos de alunos que estão desenvolvendo os seus canais um trabalho em grupo para o desenvolvimento dos canais para poder se comunicar e proliferar conhecimento e também conceitos das áreas aqui nesse caso de marketing e logística que estão cada vez mais estão sendo cada vez mais interessados pelas empresas então é importante que a gente tenha essa habilidade para poder gerar conteúdos de qualidade em vídeo para as empresas e isso aumenta também a empregabilidade e a visibilidade das pessoas que atuam com esse tipo de produto digital tá bom e nós temos também o desenvolvimento de games então o desenvolvimento de games é uma coisa que cresceu muito no mercado o mercado de games é um mercado que movimenta bilhões de dólares aí todos os anos então o desenvolvimento de games não somente para o entretenimento pessoal mas também para treinamento também é uma coisa que vem crescendo demais no mercado e está sendo cada vez mais buscado aí pelas empresas aqui vocês têm um exemplo que uma iniciativa mineira oferece 54 mil reais para desenvolvimento de games mobile então existem startups que estão focadas no desenvolvimento desse tipo de produto digital e busca proporcionar uma experiência melhor para usuários digitais e a demanda para aqueles que podem desenvolver jogos online atraentes continua forte então é uma outra hard skills também que merece investimento dos profissionais Bom, nono nós temos o marketing de mídia social então o social media marketing que é continua sendo uma maneira popular de se comunicar com outras pessoas digitalmente então à medida que novas plataformas atrapalham o mercado então impulsionar páginas no Facebook é importante para você poder promover o seu serviço o seu produto e até a sua carreira também nós temos até o LinkedIn que é uma plataforma gigantesca que estão sendo cada vez mais buscado pelas empresas para poder contratar novos profissionais para as empresas então é bom a gente deixar sempre o LinkedIn atualizado para que a gente possa se tornar bastante competitivo tá bom? Bom e por último pessoal queria deixar uma mensagem aqui para vocês seja o profissional 4.0 que você sempre sonhou mas não se esqueça de quem te guiou até essa conquista não se esqueça da sua família a família é a base de tudo a gente tem um mundo que está permeado por diversas tecnologias igual as tecnologias elas promovam todos os benefícios que a gente já conhece ela ainda é muito fria então a gente precisa realmente estar em contato com a nossa família sempre porque isso é uma coisa que é bastante valiosa para todos os profissionais e todas as pessoas ao redor do mundo tá bom? aqui um resumo da nossa aula tá? de todos os conceitos que nós trabalhamos aqui e se você tiver alguma dúvida por favor não deixe de entrar em contato comigo aqui na plataforma e mandar aí as suas dúvidas por e-mail ou então aí a maneira que você achar mais eficiente tá bom? agradeço você ter assistido um abraço e até mais tchau